VIVA! VIVA 2010! VIVA! E 2010 vai vender muita gasolina! VIVA! E muito álcool! Álcool nós toma! VIVA! A minha filha então está linda demais! A brinca também está linda tão tão lindo! Tá vendo? Fechou pro pai, né? Um ano e pouco! Um ano e quatro meses! E a vovó? Não! A vovó tá com 75! Vocês vão alegrar a batida agora? Vamos! Acabou! Eu quero desejar em nome dos primos Pinato Feliz 2010 Muita paz, muita legislação Deus quiser Que essa união Constitua por muitos, muitos anos Que nada desse mundo Muito bem Obrigado Brinde, brinde Eu falei toda besteira A turma ta assistindo a retrospectiva Do Reveillon Mas só que esse ano ta bem melhor Aquele ano eu tava sozinho Esse eu to acompanhado com uma mulher linda Aquele minha vida Não tinha sentido Era um ano que ia começar sem perspectiva nenhuma Desse eu já to totalmente diferente Apaixonado, ano que vem eu vou casar Todo mundo vai party cam Aeee É isso É isso É isso É isso É isso É isso O que é que ele tem o Mestre? Sete, sete! Só assenta a mesa! Não tem ela! Não tem ela! Pega um arca! Pega um arca! Demos! É um grande corretinha, galera! Aí! Muitos desafios! Situações quase impossíveis de superar! Alô, Olavo! A palestra! É a palestra do Olavo aqui! Dificuldades existiriam pela frente! Meu sal tá queimando Mas na nossa vida sempre existe um poder maior Sempre existe a fé Vem cá, vem cá, vem cá 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 E o Zé Vitor foi prestar vestibular Presta aqui, presta ali e foi parar no ABC É milagre Eu vim e ele foi É milagre Foi lá, passou Prestou, passou Assumiu Primeiros três meses A tia Sona quase matou nós todos E falta isso e falta aquilo e falta não sei o que E o Zé Vitor não come, só come pizza E o Zé Vitor não vai morrer, não vai laver e esguarda E o Zé Vitor tá firme 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 lá na engenharia E o Zé Vitor tá firme lá na engenharia E o Zé Vitor tá firme lá na engenharia A espécie do Zé Vitor tá firme lá na engenharia Ei! Ei! Ô, minha camiseta! Ô, gente, deixa o Olavo concluir. Deixa o Olavo concluir. Deixa o Olavo concluir. Quê, tá com minha camiseta? Já que o joguinho com bastante água, alguém continua a palestra pra nós podermos jogar mais água. Claudio, Claudio! Claudio, Claudio! 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 Aê! Vai lá, vai. Segura! Não, vai quebrar o banco, pô! Primeira coisa! Primeira coisa! Quero dizer pra todos que eu tô Eu estou muito feliz por estar todo mundo aqui. Se eu fosse agradecer aqui, eu ia agradecer individualmente. Agora eu quero voltar ao assunto do Zé Bito. O Zé Bito foi pra São Paulo. O Zé Bito sofreu em São Paulo. Um dia eu liguei pra ele e falei assim, filho, vai na igreja. Vai lá na igreja. Procura a igreja. Aí o Zé Bito foi na igreja, foi procurar a igreja. Saiu o dia todo, 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 todo. Isso ele não contou pra mim, eu fiquei sabendo isso aí, hein. Eu vou falar pra vocês, quando a semente fica plantada, essa semente planta. Aí, ele achou a igreja. Chegou lá, tinha um irmão, tinha um irmão na frente da igreja. De paletó, de gravata, com a bíblia. Esse irmão tava no carro. Assim, na frente. Não foi, Zé Bito? Aconteceu? Você não me contou isso aí. Você nem sabe o que eu sei dizer, meu filho. Eu não sei. Você tá sendo investigado, Zé Bito. Olha que o Zé Bito falou assim. Onde é que tem conta aqui? Não foi, filho? Ele falou assim. Por isso que Deus me mandou aqui. Eu tava na minha casa. Hoje não é dia de ir nessa igreja. E Deus me mandou aqui. Porque Deus falou assim pra mim, ó. Tem uma alma que vai te procurar o dia que tem conta aqui nessa igreja. Tá? Tá? E Deus mandou aquele irmão lá pra te falar, meu filho. Que aquele dia, que eu não vivia até naquela igreja. Foi ou não foi? Você não contou isso pra mim, mas... Aí que você falou pro teu amigo. Deus me ama. Foi ou não foi? Então eu gostaria de compartilhar esse momento com toda a minha família. Tá? Eu quero falar assim pra vocês aqui agora. Eu quero falar pra vocês que todos são jovens. Que frequentaram a casa do Sr. Celso. Que Deus vos ama, viu? Que Deus vos ama. Valeu, valeu! Aplausos Bonito, hein? Bonito e foi contado em ótima hora, hein? Ótimo momento, hein? Agora a festa continua pulando a piscina, gente! Agora eu pulo, agora eu pulo! Discurso! Discurso, ó! Agora todo mundo ali vai pra tudo ir na piscina. Aí, discurso. Descurso, né, Paulo? Tô muito feliz que a classe tá cheia de cerveja. Que a piscina tá cheia. Tem carne ali. Descurso, né, Paulo? Vai com a bengala! Vai com a bengala! Vai com a bengala! 1, 2, 3... É,ду! Vai com a bengala! Olha que gostosa, Lu! Ah, que lindo! Lu, eu sou linda! Fala! Como você vai fazer uma dessa, Lu? Vai! Não tem potencial pra fazer o negócio desse novo? Ah, vai! Vai demorar um tempinho, mas eu vou sim, se Deus quiser! Deus te abençoe o que você faz! Muito pelo contrário! Acho que a menina, ela se identifica muito mais com o pai, porque ela é muito mais amorosa! Olha lá, olha lá! Ai, que longe! Acho que pode! O que vai acontecer? Eu falei mentira? Se identifica... Grava, grava, grava! Se identifica muito mais com o pai! Eu saio da rua e terra em almas Chora e silêncio, eu senti a minha dor Com o minho emprego! O Minha Estrada e o Cansaço redominou Minhas vistas se escureceram E o final da sonrida chegou Com mais de 4 caixas de cerveja Olha que dança Agora tá isso aí Agora tá isso aí O peito de hoje é só um apelido E o que é pra se der O meu vício com a mania O meu desanteio com o estéril do seu coração Meu bem querer Só falta você 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 Meu bem querer Tchau Tchau